Oi meninas, estou de volta mais uma vez com vocês aqui e eu vou continuar no desafio Melius, olha que maravilha! E quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no meu canal e dá uma olhadinha lá nos outros vídeos ou então vai aqui embaixo que eu vou deixar o link já direto pra votação. Aí você vai lá e clica e vota, entendeu? E o desafio Melius, gente, tá show, tá muito bom! E eu tô muito feliz por continuar, por quê? Porque meu vídeo anterior deu problema pra me colocar e eu não consegui subir o vídeo lá pro site há tempo e eu consegui mandar e-mail pra eles e eles resolveram pra mim Nossa, eu fiquei muito feliz com isso, agradecer desde já pela atenção deles, né? E é isso, então, a gente já fez o segundo desafio, agora nós vamos pro terceiro desafio, entendeu? E Melius, pra quem não sabe, é uma loja online, onde você vai lá e através dessa dessa loja da Melius, você compra por outras lojas, aí você ganha um desconto nas suas compras, no caso, uma parte do seu dia de volta, né? Então, no final da compra tem um desconto maravilhoso pra você. Então, você sai lá e acessar e conferir o que eu tô falando. E então, vamos lá pro terceiro desafio, né gente, que tá demais! Então, aí, pede aqui o seguinte, que tá pedindo no terceiro desafio, faça o seguinte, feche os olhos e lembre-se de alguém especial, mas tem que ser especial mesmo, aquela pessoa com que você pode contar, que sabe todos os seus segredos, com quem você até briga às vezes, mas que sempre te dá a cola quando você precisa desabafar. Lembrou? Dezembro chegou e daqui a pouco é Natal. Pra comemorar a melhor época do ano, o terceiro desafio propõe um D-Way, que é faça você mesmo. Que teste essa criatividade, de quebra da oportunidade de surpreender esse alguém especial. E queremos que você faça um presente inesperado e que tenha a ver com a pessoa a ser surpreendida. Pode ser qualquer coisa, só não esqueça de filmar a reação da pessoa recebendo o presente. É isso, olha que show de bola. Show de bola. Então, vou ter que fazer, né, gente? Vou ter que fazer um presentinho pra uma pessoa e vou ter que entregar e vou ter que filmar na hora que vou entregar. Então, vocês sabem quem é essa pessoa, gente? Eu sei. Desde quando eu vi o desafio, pronto, é essa pessoa e acabou. Gente, é uma pessoa que é muito importante na minha vida desde sempre, desde sempre. E não poderia ser diferente, gente. Tinha que ser minha mãe, né? Então, vou fazer alguma coisinha pra ela, alguma coisa especial feita por mim e vou levar pra ela, entregar pra ela. Vamos ver o que ela vai achar, né? Tinha que ser ela porque ela sempre tá presente na minha vida. É sempre dar conselhos, né? É sempre tá ali quando eu preciso, que seja por telefone, que seja pessoalmente, entendeu? E é a pessoa com quem eu mais posso contar nessa vida e a pessoa nessa terra que mais é importante no mundo pra mim aqui, entendeu? É minha mãe. Então, tinha que ser pra ela, né, gente? Não poderia ser diferente. Então, vamos lá. Vamos continuar assistindo o vídeo e vamos ver no que vai dar isso. E não esqueçam de votar, gente. Depois que vocês assistiram o vídeo, você assistiu o vídeo, vai lá embaixo, clica lá no link e vota. Vota mesmo, tá bom? Dá joinha também, não esqueçam, ok? Continue assistindo o vídeo e tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos começar. Aqui eu já escolhi as tintas que eu vou usar. Coloquei aqui um descartável aqui e eu vou pegar o pincel. Esse aqui, que eu já até usei já pra fazer os outros copinhos e vou pegar o que eu vou precisar, né? Copos. Vou pegar primeiro um, claro, e vou colocar a mão por dentro assim pra poder começar a fazer. Aí eu posso usar a tinta que eu quiser. Aqui esse outro pincelzinho, se eu for fazer algum detalhe, eu vou usar ele. Então, aí no caso eu vou usar primeiro, eu vou pintar ele de azul. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta e já vou fazendo isso. Vou jogando a tinta mesmo. Não tem importância se ficar falhado, não. Pode escolher a cor que quiser. Pode pintar todo assim ou ir variando. Então, eu vou fazer aqui do jeito que eu vejo que vai ficar legal, que é o que eu vou gostar. Ou melhor, que a minha mamãezinha vai gostar, né? Porque eu vou levar pra ela, claro. Eu vou me sujar de tinta, mas sem problema, porque essa tinta que é tinta de tecido, mas no corpo assim, com a água dá pra sair. Aqui o fundo dele eu posso pintar de azul também, ó. E ficou todo azul. Eu posso colocar ele pra secar do jeito que ele tá aqui e já ir fazendo o outro, se eu quiser. E se não, eu já vou desenhando logo. Então, nesse caso, eu vou preferir ir desenhando logo. Eu vou pegar o outro pincelzinho e vou colocando lá, ó, no vermelho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer corações. A tinta, mesmo a tinta soltando molhada, não tem importância não, ó. Eu posso fazer os corações do jeito que eu quiser, soltando mais ou menos tinta. Ó. Aqui ficou um risquinho, mas não tem problema não. Ou posso, depois eu posso enfeitar e jogar os risquinhos. Ou posso colocar o azul aí por cima e tirar esse risquinho que ficou. É isso, eu vou desenhando. Então, eu vou desenhando. Do jeito que eu achar melhor. Mas com cuidado pra não derrubar o copo, porque se derrubar já era. Então. Ó. Até que tá ficando bonitinho. Tô ficando legalzinho. Uau. E que eu posso fazer um menorzinho. Ou mais tortinho, assim. Que vai ficar legal do mesmo jeito. Ó. Olha, já tá quase, quase no ponto, ó. Aqui. Vai ficar bonitinho esse, ó. Aí já esfrego aqui no pano. E aqui, ó. Onde ficou essa manchinha aqui, eu posso colocar o azul, ó. Pra tentar tirar. Aqui, ó. Acho que deu pra cobrir aí, ó. Dá pra perceber, não. Aqui tem umas falinhas aqui. Já tô eborrando o copo todo. Mas sem problemas, olha. Eu vou e ajeito com o coraçãozinho. Aí faz sem problemas. E eu posso vir com a tinta azul aqui, ó. Pegar com o mesmo... Eu tô com um pincelzinho pequenininho mesmo. Vim jogando aqui onde eu borrei, ó. Ó. Ficou cobertinho. Eu ia falando cobridinho. Olha, ficou lindinho. E agora aqui no fundo dele, se eu quiser desenhar, eu posso desenhar também, ó. Só que eu vou ter que esperar ele secar bem mesmo pra poder usar, entendeu? E depois do jeito que tá aqui, eu posso ir acrescentando com o coraçãozinho pequenininho. Assim, ó. Ó. Coraçãozinho pequenininho. Tá vendo? Cheio de coraçãozinho pequenininho. E então, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou terminar de enfeitar. Aqui eu vou terminar de enfeitar e já mostro para vocês como ficou. Então, ainda com as mãos sujas do outro copo que está ali, vamos para o próximo e eu vou pegar o pincel mesmo sujo para mostrar para vocês como vai ficar diferente. Vou usar o amarelo, coloquei no amarelo e já vou fazer o mesmo processo que o outro. Vou colocando, só porque você está vendo que ele está ficando diferente, como está dando efeito. Botando o azul dentro do amarelo. Ele está ficando com as listrinhas, como se fosse verde. É aquela situação, como se fosse aquele negócio de misturinha de cores, né? É a mesma coisa disso. Ó, está vendo? Olha o efeito que está dando. Isso porque o pincel estava sujo de azul e eu coloquei no amarelo e ele deu esse efeito aqui, ó. Está vendo? Eu estou pintando todo também igual ao outro, só com efeito diferente. Lembrando, gente, que eu estou usando esse copinho aqui, são copinhos de azeitona, aquelas azeitonas em conserva ou que vem milho às vezes, né? Aí você pega, tira a azeitona e joga o copinho fora. Não joga não, usa para fazer alguma coisa e fica legal. Assim, recicla, né? Dá para reciclar legal. Então, aqui no fundo você pode fazer assim, assim, do jeito que você quiser. que vai ficar bem, bem maneiro. Ó, olha só o efeito. Ficou maneiro, né? Então, nesse eu já vou fazer diferente. Vou pegar o pincel sujo também, ó. Estou só dando uma limpadinha aqui, ó. Ele já está sujo aqui do jeito que ele está. Coloquei aqui, ó, laranja e já vou passando, ó. Assim, ó. Só que eu vou fazer de novo, ó. Ó. Do mesmo jeito que eu vou fazer aqui de novo, só que eu vou deixar um espaço. Um espaço é o espaço que você desejar. Só que para dar um efeito, ó, para ficar tipo uns mais largos, uns mais estreitinhos, olha. Efeito de ondas, tipo isso. Acho que eu vou deixar quatro. Deixa o espaço, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Dá um efeito bem maneiro, ó. Dá para fazer mais um aqui, ó. Ó, tá vendo? Assim, assim. Com só o efeito de ondinhas mesmo. Só que não perfeitinho, entendeu? Olha. Ó. Você diz que uns espaços ficaram maiores do que o outro, mas não tem problema não. Você pode mexer nessas ondas aqui, ó. Enlargue-se ela a mais, ó. Tá vendo? Vai ficar bem maneiro. Ó. Ó. Ó, tá vendo? Olha o efeito que deu. Que legal. Que maneiro, ó. Aqui você pode fazer tipo isso. Um X, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Ó. Assim, ó. Calma aí. Aqui. Deu para ver, né? Não precisa ser perfeito, não. Porque aqui é para ficar assim mesmo. Bem legal. Se quiser pode pintar a aba aqui, ó. Depois vai colocar isso aqui, vai colocar no chão para secar mesmo. Então... Não vai dar lá essas coisas de... Como é que? Sujou bem aqui. Pronto. Então... Aqui já ficou maneiro, né? Do jeito que tá aqui. Só que eu vou pegar outra tinta. Que eu não tinha... Eu não ia pegar essa. Eu vou pegar a preta. Depois eu consigo destampar aqui. E vou... Eu não ia... Eu não ia nem usar essa preta, mas eu vi que vai dar um efeito bem maneiro. Então, vou pegar um pouquinho da preta. A preta não tá querendo descer aqui. Mas tem bastante ainda. Mas... Não precisa de muito, não. Porque eu não vou usar tanto. Aí eu vou pegar o pincelzinho mais fino. Ó. E vou fazer... Aqui, ó. Vou fazer bolinhas aqui, ó. Só que eu vou fazer desconectadas, ó. Como se fosse... Tivesse jogado alguma coisa... Assim... Em cima desse negócio laranja aqui. Tivesse... Com as... As bolinhas. Só que não é bolinhas exatamente assim, bem... Feitinhas, não, né? Vai ficar tipo... Melancia. Entre aspas, né? Vai ficar uma coisa bem diferente. Mas essa é a ideia. É haste. Ó. Tá vendo? Ó. A luz só não tá melhor, gente. Porque é a noite. Porque eu tenho que fazer isso aqui. Vai secar pra eu poder levar pra minha mãe. Isso é pra ela colocar os botões. Porque ela é costureira. E ela... Ela usa algumas coisinhas pra colocar os botões. E eu lembrei que daria pra ela colocar os botões dela. Ou qualquer outra coisinha que ela quiser, né? Pode ser também. Precisa ser só se for botões, não. Mas a minha intenção, no caso, é pra ela botar os botões. Já que ela costura, né? E que ela... Precisa dessas... Dessos... Utensílios. Ó. Minha mão fica toda suja. Mas não tem problema. Depois só lava. Aqui no fundo eu posso... Fazer quase a mesma coisa. Só que mais riscadinho. Ó. Tá vendo? Só pra dar um efeito mesmo. Que de qualquer forma o fundo vai ficar pra baixo, né? Aqui. Só que quando... Na hora de secar, claro que não, né? Olha, eu posso deixar do jeito que ele tá aqui. Ele ficou bem maneiro do jeito que tá aqui, ó. Já ficou bem maneiro mesmo. Eu gostei desse jeito. Vai ficar... Desse jeito eu acho que vai ficar bem legal mesmo. Então eu vou colocar aqui... Pra secar. Aí eu tenho que segurar... Devagarinho aqui assim. Sujou aqui. Mas aí qualquer coisa depois se... Sujar aqui nas bordinhas, não tem problema não. Eu... Eu vou e conserto. Aqui eu seguro bem devagarinho aqui, ó. Ó. E vou devagarinho... Pronto. Agora ele vai ficar aí. Eles vão secar aqui agora. Os dois vão secar. Que os outros dois eu já tinha feito. Então esses dois ficaram legalzinho, né gente? Então vão secar aqui. E depois eu vou... É... Ajeitar eles. E vou levar lá pra minha mãe. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui está. Já estão sequinhos, olha. Esse daqui eu já tinha feito, como eu mostrei pra vocês. É... Esse que eu já tinha feito. E esse daqui também, ó. São cores lindas. Que eu usei. Ficou até maneiro, ó. Porque é como se fosse uma árvore pra ficar assim, ó. Só porque depois que eu vim lembrar aqui... Ele vai ficar assim. Aí serve... Aí serve... Como eu falei, né? Pra... Na verdade são pra ela botar os botões dela. Minha mãe. Que é a pessoa que eu vou entregar. E... Na verdade serve pra outras coisinhas também. Que ela quiser colocar. Pode ser linha, agulha... Outras coisinhas que ela quiser colocar aqui dentro. Dá pra ela colocar. Aí eu resolvi dar esses dois que eu já tinha feito. E esses dois que eu fiz agora, né? Pra vocês, ó. Esses dois aqui, ó. Que foi esse, né? Azulzinho. Com corações. E esse outro aqui. Que ficou bem... Bem legal. Bem maneiro. Também, olha. Ó. Ficou bem estiloso. Ó. Ficou maneiro também. E... Como eu falei, dá pra colocar pincete também. Dá pra colocar várias coisas. É como se fosse um copinho. Dá pra você utilizar em várias coisas. Até só de enfeite mesmo. Ou colocar uma flor dentro. Um... Tipo isso. Fazer como jarro. Depende do tamanho do copo. Você pode fazer em copinhos pequenininhos. Ou copinhos maiores que esse. Ou nesse tamanho mesmo. Que no caso eu usei copinhos de azeitona. Entendeu? E... Então, é isso aqui que eu tinha feito também. Isso aqui é de garrafão. Olha. Eu cortei. Aí tinha desenhado aqui. Aí eu vou aproveitar e vou levar pra ela. Que é pra colocar... Colocar areia dentro. Aí tem os buraquinhos, né? Que é pra colocar uma plantinha dentro. E pendurar assim, ó. E pendurar. Aí eu já preparei aqui, ó. Coloquei aqui pra colocar aqui dentro. Pra levar pra ela. Eu espero que vocês tenham achado legal, maneiro. Eu achei legal. Ficou legal. Aí eu vou colocar assim, ó. Nos cantinhos. Eu coloquei mais com o portadinho aqui. Pra não ficar grudando. E também porque... No caso... Aqui eu só coloquei a tinta, gente. Só foi colocada a tinta mesmo. Como vocês podem ver. Só foi a tinta que eu coloquei. Não coloquei nada por cima. Mas se quiser selar com alguma coisa. Pode selar com... Com algum óleo. Tinta óleo. Aquela... Tinta óleo não. Com óleo transparente, né? Ou com base. Esmalte base, no caso. Entendeu? Pra não... Se encostar em alguma coisa. Não grudar. Porque... Porque no caso se encostar muito assim, ó. Na mão não, né? Na mão não fica grudando. Não gruda assim. Pra... Estragar não. Pode pegar a vontade. Mas se lavar, claro que vai sair. Porque é tinta guache, né? Guache não. É de tecido. No caso, né? E se passar alguma coisa. Tipo esse plástico aqui. Se colocar ele assim. Bem forte, ele gruda. Entendeu? Então, o legal é selar com alguma coisa. Mas eu fiz assim, simplesinho mesmo. E... E... No caso, ela não vai... Não vai... Estragar não. Porque... Só se lavar. Mas ela não vai lavar. Então. Ficou legal. Agora só. Peguei a caixinha. Caixinha. Caixinha da Jequiti. Que eu tenho aqui. E vou... Que é de presente. Coloquei. Fiz o lacinho aqui. Eu já coloquei aqui. E... O lacinho tá meio... Bagunçadinho. Mas é legal que dá um efeito. Aí tem a marquinha aqui da Jequiti, ó. Porque é da Jequiti. Esse... Esse... Essa embalagem que eu comprei. Bem maneira, ó. Que eu tinha aqui em casa. Aí aproveitei, né. Pra... Lembrei. Que ia ficar bem maneiro de levar pra ela. Aí eu vou levá-la. Entregar. Depois aí eu mostro pra vocês. No caso, eu só vou entregar pra ela amanhã. Só que... Agora tá noite, né. É isso. Aí chega lá. Eu vou mostrar pra ela. Eu vou pedir pra ela abrir. Pra poder ver. Eu vou entregar um presente agora pra mãe. Eu não queria aparecer, mas não apareceu. Deixa eu gravar de perto. Uau! Ai, meu Deus. 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 É uma coisinha básica mesmo. Que é uma coisa que eu fiz mesmo. Aí a mãe pode abrir. Muito obrigada. Que Deus te ameçoe. Eu só não sei se a mãe vai gostar. Muito bonito. É. É um enfeite. Aqui por cima. Tem que ver o que é. Agora, Márcia. É porque foi eu que fiz. É. É. É uma coisinha que eu fiz. Uuuu. Que lindo. Da, da, da. Ela chama o nome de todo mundo. Tá me deixando lá o meu. Olha. Isso é pra mãe botar a plantinha. Mas é o que eu, aí esse, esse é o que eu gravei fazendo. Esses copinhos. Dá pra mãe botar os seus botões. Porque ela, ela costura. Daí dá pra botar várias coisinhas, mãe. Ó. Gostou? Tá me deixando? Ô. Tá com ele. É. Um quiche. Olha. Ai, é para a mãe botar, tinha que fazer alguma coisa que a mãe, que a mãe, que tinha que fazer alguma coisa que tivesse a ver com a mãe, no caso a mãe, a mãe é costureira, tem botões, pode botar botão aqui, pode botar o que a mãe quiser aqui dentro, até fazer de jarrinho e tudo, mas eu fiz pensando nisso, para botar as coisinhas da mãe mesmo, isso aqui é para botar a plantinha, aí tem uns buraquinhos aqui, quando aguar, cai a água, lá embaixo, mas é isso, aí viu, eu quero gostar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado do que eu fiz, eu gostei, gostei muito mesmo, e minha mãe gostou, é o que importa, e isso aí, então não esqueçam que o Melios e a Beleza na Ueli, sempre tem promoções especiais para vocês, Então, vocês vão lá, acessam o site para saber mais detalhes, ok? Então é isso, beijos, 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 espero que vocês tenham gostado do vídeo, e dá um joinha aí, não esqueçam de botar, vou no link abaixo, botem, 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 tá? Para eu continuar o desafio, ok? Beijos! Obrigado!